Queria dar as boas-vindas ao ministro Mohamed Bazoum, da República do Níger. É uma visita histórica, a primeira vez que o ministro de Relações Exteriores do Níger vem à Brasília, numa missão bilateral. Já tínhamos recebido o presidente Isufu durante a RIMAS20, e eu mesmo tinha me encontrado com o ministro Bazoum em algumas outras ocasiões, agora em particular no Fórum de Oslo, na Noruega, que é um evento muito interessante do qual nós dois participamos, voltado muito para a promoção da paz, da mediação e das soluções pacíficas dos conflitos. O Níger, que é um país que encontra a estabilidade na democracia e com taxas elevadas de crescimento econômico, permanece mesmo assim um país de grandes desafios no plano social, uma taxa muito elevada de analfabetismo, um dos índices de desenvolvimento humano mais baixos do mundo e da África, e, portanto, há uma enorme demanda por cooperação, e creio que uma das ênfases da missão do ministro Bazoum, ele trouxe consigo especialistas da área agrícola, das políticas sociais, é justamente conhecer melhor as nossas políticas públicas na área do desenvolvimento rural, na área do combate à fome e à pobreza, e ele vai ter uma agenda bem movimentada aqui, além de contatos também com o setor privado, se reuniu hoje de manhã com o representante da Embraer, deverá manter contatos com o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário, com a Embrapa e com o Ministério da Defesa também, é um grande interesse na cooperação na área de defesa e de treinamento militar. Eu ouvi do ministro Bazoum uma manifestação de compromisso com a abertura de uma embaixada no Brasil, do Níger, será muito bem-vinda, e nós temos procurado manter uma política de reciprocidade nesse contexto, já pedi que o embaixador Paulo Cordeiro, nosso subsecretário, visite o Níger antes do fim do ano, para mantermos esse intercâmbio mais frequente de visitas e que permita um conhecimento recíproco maior, porque constatamos que, na verdade, temos aqui um grande trabalho a realizar. São dois países que se conhecem pouco e entre os quais o contato político, do setor privado e econômico tem sido relativamente escasso, mesmo sendo uma jovem nação, que tem mais ou menos a idade de Brasília e o Níger, tendo sido independente em 1960. O potencial do Níger é grande, sobretudo na área agrícola, eles são grandes criadores de gado e exportadores de gado também para a Nigéria têm essa vantagem comparativa de estarem ao lado de um enorme mercado consumidor, que é o mercado da Nigéria, e creio que as empresas brasileiras, especializadas no agronegócio, teriam interesse em procurar uma aproximação, assim como outras empresas da construção civil, por exemplo, já presentes em tantos países ali da região, também creio que terão oportunidades interessantes de negócios. Além do setor da mineração, que é um setor estratégico no Níger, hoje mesmo ouvi um relato sobre a produção de urânio, o Níger está entre os principais produtores de urânio do mundo, é o principal fornecedor da França, por exemplo, que depende em quase 80% de sua energia elétrica, a partir da energia nuclear, daí se pode concluir de uma relação muito estratégica entre o Níger e a França, mas um país também que eu vejo procurando um perfil próprio na comunidade internacional, diversificando suas parcerias, e é nesse contexto que consideramos muito bem-vinda a presença no Brasil do ministro Bazun. Para nós, foi também uma verdadeira aula e uma verdadeira conferência que ele nos deu sobre todo o entorno geográfico, frequentemente de instabilidade e desafios grandes do ponto de vista da paz e segurança, onde se encontra o Níger, com comentários muito esclarecedores sobre a situação na Líbia, ainda bastante preocupante, segundo as palavras do chanceler Bazun, no Mali, agora na fase pós-eleitoral, em contraste, num momento mais encorajador, positivo, e também ouvimos comentários sobre outras situações na região, a própria Nigéria, em face da ameaça terrorista Boko Haram, e a situação no Egito, na Síria, entre outras. É o décimo chanceler africano que visita o Brasil este ano, ou seja, um padrão bem elevado de visitas aqui. Nós também temos realizado muitas visitas à África, vocês terão acompanhado a visita da presidenta Dilma, inclusive, ao cinquentenário, as comemorações dos 50 anos da União Africana em Addis Abeba, onde foi possível realizar, à margem, alguns encontros bilaterais, e também no encontro América do Sul-África em Malabo, onde também o presidente Isufu do Níger esteve presente. e agradecemos este apoio que o Níger tem dado ao projeto Aproximação entre os dois continentes, América do Sul e África. São esses os pontos principais que eu queria salientar, lembrando também que amanhã o chanceler vai fazer uma apresentação no Instituto Rio Branco, e fico muito satisfeito com isso, porque ele, de fato, é um grande conhecedor da realidade, sobretudo da África Ocidental, do Norte da África, do mundo árabe, e um especialista que sabe se expressar de uma maneira muito interessante. Na verdade, foi fascinante ouvi-lo hoje, pela manhã e durante o almoço. Muito obrigado pela sua visita, chanceler. Espero que seja a primeira de muitas. Eu gostaria de agradecer a todos os jornalistas que estão vindo para esta conferência de presse que nós vamos dar. Bom dia, meu amigo Antônio Patriota e eu mesmo, à l'issue de minha visita em torno de ministro das Associações e da cooperação de meu país. O Norte da África do Norte. O Norte é um país de África do Oeste. E é para a primeira vez em sua história, então ele é indépendente desde 1960, que o ministro das Associações e da África vem aqui ao Brésil. Nós venimos de signar, o ministro do Patriota e eu, um memorandum de entenda sobre a nossa cooperação. E, como ele vem de dizer, é a primeira visita de uma série de três nombrados, eu espero que, de menos, que nós vamos dar no sentido do Niger aqui. Mas, obviamente, assim que o ministro vem de lhe anuncer, os oficiales de très alto nível do Brésil se renderão ao Niger. O vice-ministro das Associações africas vai se render, nós esperamos, d'ici a fim de ano. O Brésil, para nós, é um país com o qual nós nos propomos d'avoir uma relação de cooperação muito forte, do fato dos avanços que nós podemos tirar de forma mutua de esta relação a construir. Eu pedi muitas coisas aos meus amigos brasileiros. Eu pedi-mei de se interessar ao Niger, através das empresas brasileiras, que podem encontrar a oportunidade de procéder a investimentos que vão ser muito mais eficazes. Porque nós somos um país, e que, empeçam, de conhecer uma situação econômica interessante. E nós temos muitos outros países emergentes, como o Brésil, que têm tendência a ocupar já o terreno. E, quando elas o ocupam, agora, nós temos que ter medo de desenvolver os avanços vis-à-vis dos quais, ele vai ser difícil de lhe fazer a concurrence para a suite. Em mesmo tempo, eu pedi-mei ao ministro Patriota de sensibilizar as empresas brasileiras, para que elas interveniam no domínio, no domínio de agricultura, no domínio de crescimento, no domínio de desenvolvimento, no domínio de desenvolvimento de unidades industrias, de transformação de todas sortes. Eu digo que é possível também que o Brésil, o Estado brasileiro, esta vez, aide o Niger, em um domínio onde ele tem uma experiência que é particularmente positiva e susceptible de ajudar um país como o meu. Nós somos um país o maiso de todos os países do Sahel, em proibido à uma avancada extraordinária do deserto, um país arido, mas um país onde há um potencial hidrido muito importante. E há um saber-faz no domínio de agricultura, no domínio da tecnologia necessária para a promoção desse tipo de agricultura aqui no Brasil, onde o Niger pode profitar. O Niger é também conhecido como um país que faz face a des situações de famines recurrentes. Or, sob o impulsion do presidente Lula, o Brésil teve que apoiar as respostas que colocam fim à a fim desse país e que podem inspirar as políticas que podem ser menadas por o Niger. É por isso que a minha delugação é composada especialmente de pessoas que são muito implíquas nos políticas de lutte contra a inscrito alimentar, de uma parte, e a promoção da agricultura, de outra parte. Então, eu vou pedir ao ministro Patriota e todos os amigos do Brésil de intervenir ainda mais sobre o plano internacional relativamente às questões africanas, que o Brésil compreende muito melhor que muitos dos países que, para o momento, a inspirado as decisões que foram prises. O Brésil tem um olhar sobre o Afrique e que não é contágio de uma certa história própria à relação de nosso continente com alguns países que jogam de rosto importantes. E, obviamente, quando os problemas internacionais são pris em charge por uma pluralidade de partenários e de atores com sensibilidades diferentes, há de mais grandes chances que o caminho que a gente se feria para as soluções que são propostas seja o caminho mais adequado. A Afria, malvamente, resta, por um tempo, um continente em proia a algumas dificuldades e que vai precisar de uma prisão internacional na qual nós vejamos uma posição importante para o Brésil que ele já joga e já joga muito bem, mas que nós lhe demandamos de jogar ainda mais. Muito obrigada, Sr. Ministro. Obrigada, Sr. Ministro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o chanceler... Perdão. Eu queria fazer uma pergunta para o chanceler Liriger e estender ao senhor ao chanceler também. Os senhores discutiram sobre as questões todas que estão cercando e preocupando o mundo, como o Egito e a Síria. Hoje, há informações que na Síria houve pelo menos 600 mortos em decorrência do uso de armas químicas, na maioria civis. E no Egito, a onda de violência permanece. Eu gostaria de saber dos senhores como é que a comunidade internacional pode cooperar se é o momento de uma interferência externa e se os dois países de alguma forma pensam em suspender eventuais acordos com a Síria e com o Egito como hoje a União Europeia decidiu em relação ao Egito. Obrigada. 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 A comunidade internacional não teve, desde o início, a aprocha que precisava para continuar esse conflito em proporções que ele teria evitado de degenerar, como é o caso, desde um certo tempo. E tant que, justamente, a não serão assis, toda a comunidade internacional, de forma lucida, para reflexionar o problema da Syria, o risco de perpétuer as eras que continuam a ter as mesmas consequências dramáticas para o povo de Syria. Você tem mais de 2 milhões de cidadãos syriens que estão fora do seu território, nem que isso. Isso é insuportável. Olha um pouco o olhar que porte, por esse conflito, um pequeno país como o Niger, que não tem uma pretensão de dar um ponto de vista, porque, simplesmente, é um dossiê que é gerado por um grande maior. Mas, meu país pode, até mesmo, dizer que a gestão que foi até agora não nos deu a paru, à la hauteur do enjeu desse conflito e do que ele representa para a comunidade internacional. Ok. Em relação ao Egito, eu perguntei se os senhores, se o Níger e o Brasil pensam em suspender eventuais acordos, como hoje a União Europeia decidiu, em relação ao Egito. Qual é a análise dos senhores? Em relação ao Egito, a questão é extremamente delicada. Em relação ao Egito, não podemos não ser embarrasado por o que aconteceu em Egito. Em relação ao Egito, eu sempre tendo a olhar os eventos em perspectiva de uma perspectiva diachronica. Eu me lembro de esta revolução que fez tomar o regime de Hosni Mubarak. Ela foi o fato de jovens que não tinham um projeto de construir uma sociedade democrática livre em Egito. Mas, ao fim do tempo, as forças politicas organizas, eles puderam ocupar o devant da senha e se emparrar do poder, não reconhecendo o seu papel, não reconhecendo o papel das forças que fizeram essa revolução, não reconhecendo o processo de edificação da sociedade democrática nova post-Hosni Mubarak. E essa é a a razão desse segundo conflito entre os freres musulmans, que foram presos do trem da revolução um pouco sobre o estarde, e as forças que estavam à sua origem. para não ter sugerir o poder juntos. Eles se dividiram e eles tivinam as alianças com outras forças. Isso deu lugar à a segunda revolução, que a deus requerir que a armada intervique, com uma certa brutalidade, talvez. E essa é a a situação que se gêna hoje. Ela é muito, muito difícil. E é muito difícil, também, por consequência, de dizer o que seja hoje, se devemos deplorar a violência dos direitos dos homens que nós notamos, nós não podemos, em mesmo tempo, não se lembrar que tudo isso poderia ser evitado se existissem outra governança da parte dos freres musulmos. A posição da União africana que eu exprimo aqui, é dizer que, que as motivas que sejam as motivadas, que sejam um coup de Estado, um coup de Estado é uma coisa à qual nós nos oposamos. E a União africana expressou sua posição a esse coup de Estado, mesmo se ele era legítimo, porque havia muito mundo na rua, legítimo, antégrif, bem-sûr. Esse coup de Estado é restou um coup de Estado, e nós l'avamos condamnado como tal. E, obviamente, nós nos chamamos hoje, depois disso, a l'ouverture de um dialogo entre todas as forças, e que, em seguida, essas forças definem um outro agenda democrático para o Egito, para que esse país não se enfonça na violência e na crise. É o que nós queremos para o Egito, e é o que nós queremos para que o conjunto da comunidade internacional trabalhe em realizar o Egito. Há uma grande convergência entre o nosso pensamento e o que vem de manifestar o ministro Bazoum, do Níger. Em primeiro lugar, em relação a alegações de uso de armas químicas na Síria, eu penso que elas precisam ser verificadas de modo independente, por especialistas idôneos no contexto dos esforços multilaterais sob as das Nações Unidas, que estão sendo realizados já para verificar outras alegações. E, obviamente, é uma notícia que nos preocupa muito, e que pode representar mais um indício de agravamento de uma crise que já se arrasta com efeitos extremamente perniciosos sobre a população civil, mais de 100 mil mortos, milhões de refugiados, enfim, a destruição em grande escala de uma nação a qual o Brasil se sente ligado por laços de amizade, de afinidade, de migração, como vocês sabem. E continuaremos apoiando os esforços para a organização de uma conferência de Genebra II, como está sendo chamada, durante a recente visita do secretário de Estado, John Kerry, conversamos sobre isso, estimulei muito aqueles que estão, digamos, na dianteira dos esforços de reorganização dessa conferência, que a promovam dentro do mais breve prazo possível para que haja uma agenda de conciliação diplomática, política e de pacificação na Síria. De modo semelhante, o que acontece no Egito só pode ser objeto de uma condenação muito firme, como, aliás, o governo brasileiro já se expressou por meio de notas à imprensa, condenando a repressão brutal contra manifestantes civis que estão defendendo um presidente democraticamente eleito, que, inclusive, visitou o Brasil há poucos meses, no mês de maio, cumprindo uma agenda fortemente concentrada no interesse pelos programas sociais brasileiros. Há suspensão de acordos a que você se refere, não tenho uma notícia mais específica sobre o que é, mas, de um modo geral, posso comentar que o que o Brasil defende é que atitudes desse tipo, ou seja, sanções econômicas que acabam tendo efeito sobre a população civil, que muitas vezes é a vítima de uma situação que foge ao seu controle, mais do que a responsável por ela, deve ser objeto de uma decisão multilateral no marco dos mecanismos apropriados, no caso, seria o Conselho de Segurança, que, aliás, já se reuniu e já emitiu um comunicado sobre a situação no Egito também. Então, o que nós favorecemos é que haja um debate multilateral e, se houver alguma razão para a adoção de sanções, que elas sejam desenhadas de modo a não tornar o sofrimento da população civil ainda maior do que já é em função dos distúrbios, da violência e da repressão que tem ocorrido. Nós manifestamos ao embaixador do Egito aqui em Brasília essa nossa preocupação, a condenação, a repressão e também a nossa embaixada no Cairo tem manifestado às autoridades no Cairo esta posição. Boa tarde. Eu queria perguntar para o senhor ministro se tem alguma novidade sobre o caso do Davi Miranda. Se o senhor pode falar para a gente o que o chanceler Hegg falou para o senhor na segunda-feira quando vocês conversaram. Se o senhor já teve alguma resposta ao ofício que foi enviado à Grã-Bretanha e se não, se o governo brasileiro estuda algum tipo de, algum ato de retaliação como de medidas de reciprocidade. As manifestações que precisavam ser feitas foram feitas em um nível elevado e com linguagem muito firme como vocês acompanharam. eu mesmo com o ministro William Hegg protestei contra a detenção do cidadão brasileiro Davi Miranda a nosso ver de forma injustificável sem que ele tivesse acesso a apoio consular durante nove horas no aeroporto de Heathrow. Eu comentei que eu considero esse tipo de atitude muito contraproducente até mesmo para o alegado objetivo que é o do combate ao terrorismo. Eu acho que não contribui para uma ação internacional coordenada e eficaz. E também lembrei que no Brasil há um compromisso muito forte com os direitos civis as liberdades individuais e que o Reino Unido não deve subestimar este compromisso. O ministro Hegg compartilha dessas preocupações também se preocupa em que o combate ao terrorismo se dê dentro do respeito aos direitos humanos e tomou nota das minhas declarações entendendo que no Brasil há um forte repúdio ao que aconteceu inclusive por parte da opinião pública. Estamos também trabalhando para que o material de posse do cidadão brasileiro Davi Miranda seja restituído dentro de um mais breve prazo. foi nesse sentido que foi transmitida oficialmente uma comunicação ao governo britânico por via do Foreign Office e estamos também em contato com o próprio Davi Miranda para termos mais informações sobre exatamente o que aconteceu em Londres e acompanharmos eventuais iniciativas que ele individualmente decida tomar. Muito obrigado.